Encontro das Águas, Jorge Aragão e Jorge Versilo, cifra na descrição do vídeo e a paletada de pagode, tá? 1, 2, 3, papá, 1, 2, papá. Beleza? Bora pra música. 1, 2, 3, papá. 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 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10. A paz não veio assim, atuando assim E o que você sabe, eu abrigo a dor Nada mais é o mundo que o mundo vai salvar Quem é o seu lugar de ir Entender o amor Quem é o seu lugar de ir Amém. Amém.